Bom dia, Manaus, tudo bom? Hoje o nosso passeio é pela Vila Madalena e algumas coisinhas que tem de legal aqui. Então, vou apresentar algumas coisinhas desse novo lugar. E é isso, e agora roda a vinheta! A Vila Madalena é conhecida como lugar boêmio, também é um lugar meio baladeira, né menina? Mas também não é só isso. Além das atrações à noite, aqui também é um lugar maravilhoso para você ter um café da manhã bem legal, um happy hour, porque aqui tem muita, muita coisa legal. Tem muito barzinho. Só na rua que eu moro são cinco barzinhos, duas panificadoras, duas padarias e um mercado. Então, tem bastante coisa para fazer. Agora eu estou indo no Beco do Batman, que fica aproximadamente 500 metros de onde eu estou morando. E é isso. Aqui na Vila Madalena, além de ter toda essa agitação, né, de ter barzinho, de ter todas essas coisas, porque na década de 80, se eu não me engano, os professores e alunos da USP começaram a morar por aqui por conta da proximidade da USP. Então, acabou virando uma área bem jovem, bem descontraída. e é isso. Eu estou curtindo. Eu estou morando aqui há uma semana e ainda estou descobrindo, estou conhecendo. Já sei onde eu vou fazer academia, já sei onde comprar. Mano, agora eu só compro no dia. É tipo o meu novo DB. DB em Manaus, o dia em São Paulo. E é basicamente isso aqui. É muito bonitinho. Tem bastante loja de roupa. Tem uns centros de yoga. Muito bonitos, muito bons mesmo. Tem uma livraria que dá aula de yoga lá dentro. Tem muita coisa legal. Pelo menos a livraria agora é no Novo Point. Geralmente quando eu quero estudar, eu vou para lá. E o adjetivo sobre Vila Madalena é que nesse espaço tem quatro estações de metrô. Não são próximas do centro, no caso de onde eu moro. Eu moro praticamente bem no meio do Vila Madalena. Mas tem o metrô Vila Madalena, tem o Fradique Coutinho, tem Pinheiros e tem mais outros que eu não recordo agora. Mas ao redor tem bastante opções e muita parada de ônibus. Então fica bem mais fácil deixar o carro em casa e vir para cá. Fora que a galera vem muito de bike, vem muito de patinete. Então fica muito mais tranquilo. E é isso. E hoje a gente já está chegando perto do beico do Batman. Não falei, fica quase 500 metros da minha casa. Então é só descida. Então é bem mais prático de chegar. E aí não precisa pegar ônibus nem nada. Para a galera que curte artes plásticas, esse aqui é um lugar fabulosinho para você ir testando. Fora que, para quem é uma artes plástica mesmo, aqui próximo tem uma galeria fantástica. E eu pretendo ir lá ainda essa semana para mostrar para vocês. Tem muito passeio barato ou de graça aqui na Vila Madalena. Tipo, se você quiser vir para conhecer mesmo. Já os bareszinhos daqui tem do mais sofisticado, mais incrível, até o mais arrumadinho, mais tranquilo. E não deixa de perder qualidade. As pessoas atendem super bem. Então é um ótimo lugar, na minha opinião, para você conhecer. Eu gosto muito da Barra Funda, só que os bares de lá não tem um pouquinho da bossa que tem esse lugar aqui na Vila Madalena. O irmãozinho ali é muito fofo, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fico toda derretida com isso. Ô, João Miguel, já pode vir para São Paulo para ficar de cosplay comigo aqui no Beco do Batman. Cara, aqui é muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. O que trouxe vocês até o Beco do Batman? Então, a gente é da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Na verdade, a gente veio para São Paulo para fazer um congresso, que era ontem. E aí hoje a gente pediu uma dica para um amigo que mora aqui, de onde a gente podia ir, porque a gente é fotógrafo também. Então, ele disse que o melhor lugar para fazer fotografia, para tirar foto, seria aqui. E aí a gente veio parar aqui. Bom, a gente vai continuar andando por aqui. Eu estou tentando parar o rapazinho, o senhor que conta a história do Beco do Batman, só que ele está muito badalado. Mas pelo que ele contou, disse que teve um rapaz que fez um carro do Batman e vendeu para o Mick Jagger. E o primeiro Batman desenhado aqui foi feito pelo Mick Jagger. Então, vamos ver se essa história é verídica daqui a pouco. Mas pelo que eu li... Obrigado, obrigado. Pelo que eu li antes de vir para cá, era basicamente isso que tinha acontecido. E tinham feito um grafite do Homem e Morcego, do Batman aqui. E aí, depois de um tempo, a galera começou a vir para cá e despejar essas artes maravilhosas aqui. E continua sendo assim. Aqui é um lugar fabuloso, fabuloso, muito bonito. Eu estou encantada. E depois de um mês e meio aqui, eu ainda não tinha vindo aqui. E estou achando incrível. Ainda tem decoração de Natal, de Natal, já de Carnaval. Já estou no Natal. Decoração de Carnaval. Carnaval. Ah, tá. Dá oi para o Manaus. Alô, Manaus. Debaixo do meu chapéu tem gnomos de fadas que tocam meio diferente suas notas musicais. Eu sou o Gnomo Brasil. Chocolate louco, meu bem. Você é louco. Tem Instagram? Tem Facebook? Segue meu Instagram. Fugir com hippie. Aqui, ó. Fugir com... Fugir com hippie. Gnomo. Vê eu cantar no X-Factor. Gnomo Brasil. X-Factor do YouTube. Você é louco, mano. muito artista aqui, hein? Gnomo. Valeu, Ana. Tá, fala um pouquinho da tua arte agora já que eu te parei mesmo. Eu sou o Gnomo brasileiro. Moro dentro de uma Kombi e viajo o Brasil conhecendo as culturas, as pessoas com as minhas lhamas. Bom. Aqui são colares mágicos ultra estrelares. Material que não enferruja. Você pode até sair da terra que eles se mantenham. Que lindo! Você pode tirar uma foto? Sim. Olha, gente, de uma lhama. Que fofo. Ó, Thaísa. Quem pega na ilhama transa. Oh, me dá mais 10. Quando vou pra Manaus eu vou levar uma lhama dessa pra Thaísa. Ela é louca por essas coisinhas feitinhas artesanalmente. Grafite da hora, velho. Eu simplesmente adorei. Vou lá tirar uma foto porque se não for pra tirar foto no Batman eu nem vou. Fora que tem outro lugarzinho ali que também tem Batman mais. Esse aqui tá mais pertinho. Que toda hora aparece barata gente nova do nada. Sério mesmo. Tava ali falando com o Duende. Saiu 10 pessoas do berco. Entrou 20. e olha a Amazônia que inspira e se respirar. Aqui ó, homenagem pra galera do Manaus falando que eu tô com muita saudade de Manaus então vou tirar uma foto aqui. O senhor que fica fazendo passeio aqui disse que aquele aquele logo ali do Batman foi colocado ali em 1950 e o rapaz aqui dessa casa fez um carro do Batman e vendeu pro Mick Jagger. Olha eu! E aí continua a história. Isso é a história pra outros capítulos que eu vou atrás. Tem artesanato aqui que da hora. Me senti um pouquinho em Manaus ali na Eduardo Ribeiro. e não é só ali que tem coisinha tem uma geladeirinha aqui um freezer do Batman. A galera bem que customiza todas as coisas eu achei muito legal. Sinceramente gostei daqui. Gostei muito desse lugar. Eu pretendo vir aqui mais vezes trazer meus amigos galera que vier pra São Paulo galera aí de Manaus que vier pra São Paulo pode marcar rolê comigo que é quase do lado da minha casa. 500 metros da minha casa. E mano é isso. Beco do Batman nota 10. E eu tô louca pra tirar foto nesse pavão aqui. Sério. Muito, muito, muito bonito. Cara olha só essa lindeza que eu achei. O Harry Dog. Aqui tem uns umas pinturinhas da hora. Tem até o Bobby Marley ali em formato leão. Tem a Frida Kahlo. Tem até o Deadpool. O Dog no caso. Caralho velho. Muito show de bola. Mano, eu vou tirar minhas fotos desse lugar aqui que está muito, 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 muito fofinho. É tudo, velho. Achei isso aqui muito show de bola. Acho que eu faria isso se fosse a minha loja. Curtiu demais. E também não é só o Beco do Batman, né? Fora que do lado tem outras coisas. Tem barzinho, tem os botequinhos, tem restaurante. a rua que dá acesso ao Beco do Batman é lei fechada. Então dá mais segurança para a galera. Dá para trazer as crianças. Bem-vindo centro de exposições, soluções ecoeficientes. Que bonitinho. Ah, artesanato. Olá, tudo bom? Tudo bom. O tratamento foi de cara quando eu peguei essas aqui. A moça falou que isso aqui são colares de resina com flores naturais. E tem até de conchinha para você ser uma bela sereia maravilhosa com um colar de conchinhas desse. Olha só esse aqui. Tem até terrinha dentro, gente. Que belezura, cara. Isso é uma feirinha que tem bem do lado do Beco do Batman. Saiu no meio, subiu, chegou. E tem muita coisa legal. Tudo é artesanato. Minha mãe fazia muito disso. Mamãe, você precisa voltar a fazer essas coisas. O ponte, depois dos barzinhos, depois que você sair dos restaurantes. Antes. Corre aqui. Antes até. Antes? Tá, siga um exemplo de uma pessoa que é da região. Isso. Estou mandando vídeo para galera de Manaus. Isso. Então, chega mais, venha visitar gente aqui no Beco Beco. Então, passeio aqui por São Paulo e ver essas maravilhas que a gente tem aqui para oferecer para vocês. Kila, explica um pouquinho do que você faz aqui. Eu faço velas tudo voltado para o bem-estar. Então, são velas aromáticas e os terrários com os cristais. Todos eles levam cristalzinhos juntos, que são esses elementos que transformam e mudam energias vocais. Que dá por isso que é belestado. É para a gente se tratar bem. A galera que sabe que eu fico louca nas paradinhas de meditação, nas coisinhas zen, já sabe, quando vier para São Paulo me convida e me dá um presente daqui, aproveita e leva para Manaus para ver se o chakra de vocês fica em equilíbrio. Adorei, muito obrigada. Obrigada a você. Pois é, galera, siga o exemplo. Vem antes de ir para os barrazinhos. gente, agora, o que é isso aqui? Será que pode pegar? Será que pode comer? Aqui eu não expliquei para a galera o que era. Aqui são itens naturais e como o rapaz falou, é vegano, então não tem nada de origem animal. Então, cola aqui, dá para degustar? Eu não vou degustar porque eu estou satisfação, mas vocês têm essa opção, ok? Muita, muita coisa legal. vou continuar me aventurando por aqui, só que agora acho que sem o celular vou dar um tempo tirar umas fotos a fila, só que eu tirar foto aqui nessa casa está enorme, então eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas eu curti demais esse lugar, muito bonito. Quantas vezes eu falei que recomendo? Mano, tem umas Monalys aqui muito da hora que eu vou mostrar para vocês. saca só Manaus que da hora olha só que da hora velho que a galeria e é isso Manaus valeu dá like nesse vídeo porque foi suado está calor e compartilha chama a galera mostra para quem é aqui de São Paulo mostra para quem quer vir para São Paulo curte meu Instagram meu Instagram sempre aparece aqui embaixo e é isso se tiverem alguma dúvida se quiserem que eu faça um passeio em algum outro lugar que vocês gostem que vocês queiram conhecer saber quanto custou é só me avisar só para lembrar que para passear aqui no Beco do Batman conhecer tudo que eu conheci chegar até onde cheguei eu não gastei nada se vocês forem gastar o máximo que vocês vão gastar é R$4,30 que é o valor do metrô do ônibus aqui fora isso está suave aqui é um lugar bem tranquilo dá para trazer as crianças dá para trazer mãe, pai irmãos, primos não poderia parar aqui foi o primeiro ponte mas eu pensei vou deixar para vir depois porque senão não vou querer vir mais nada e pela fé de todos os chakras da vida olha que coisa maravilhosa gente mano olha até o Tchuy velho mano que foda velho eu estou gravando isso aqui estou imaginando já Jussara Menezes pulando por conta disso sério mesmo Bud Wars ideia maravilhosa mano acho que tem Instagram tem Instagram vale a pena acordar cedo vale a pena ter tomado um café bem reforçado e nossa a rua inteira tem uns grafites legais todo lugar pegou essa alma aí do beco do Batman curti demais e cara é isso passeio aqui meu primeiro passeio turístico na Vila Madalena espero que tenha outros vou falar se vocês quiserem que eu vá em algum outro lugar é só colocar aqui nos comentários mandar no meu Instagram eu sempre vou estar fazendo o vídeo com essa visão maravilhosa da Yara e é isso obrigada Manaus e até o próximo vídeo